Olha pra esse safado, falou que ia tomar banho e ia se arrumar pra ir pra escola. Opa, e como é que tá? Dormindo ainda. Ah, mas eu vou acabar com essa farra. Ô, Crespildo! Opa, oi, oi, mãe! Tu não ia pra escola, menino? Eu só tô me alongando, só pra eu poder estudar melhor. Ah, sei. Pô, levante logo e pegue sua mochila porque você está atrasado. Fala, motor! Quanto é que tá correndo aqui pra gamboa? Cinco pila! Ah, pois eu vou porque eu quero ver a minha novinha hoje. Vambora, suba aí. Mas vai devagar, motor, porque se você arrancar meus ovos, a minha mulher te mata. Tranquilo, meu chefe. Quanto é um hambúrguer com salame? Vinte reais. Vinte? Mas, moço, eu quero hambúrguer, eu não quero comprar loja, não. É vinte reais um hambúrguer, senhor. Tá maluco? O vinte e conta eu compro três quilos de ração e compro uma semana toda, sai louco. Pera aí, mano. Clique aqui do lado pra assistir essa outra dublagem que está sensacional. E não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal pra ajudar, tá bom, galera? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.